E aí galera, Tubarão na área, tá dando pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá... monstro Hoje nós vamos comprar uma nova espécie aqui Porque a gente tá rico no jogo, a gente tá rico no jogo, então vai botando aquele like aí Enquanto eu tô conversando com vocês aqui, eu quero ver se vocês adivinham aí Qual é o monstro que nós vamos comprar aqui, qual é a criatura Qual é o Tubarão Boladão aqui, beleza? E outra coisa, eu postei mais cedo o vídeo de Hungry Dragon Corre lá e assiste depois desse vídeo aqui, conta com apoio de todo mundo, beleza? Se inscreve aí no canal, rapaziada E vambora galera, vambora aqui ó, Tubarões Especiais Eu quero comprar esse aqui galera Eu quero comprar esse aqui ó, cadê ele? Passa pra lá Ah, tava agarrado aqui o mouse aqui ó Quero comprar Tubarão Fantasma Vamos ver a informação do Tubarão Fantasma aqui ó Este tubarão morto vivo nada entre os que estão neste mundo Porque não há mais espaço no inferno Caraca, maluco? Maluco foi expulso do inferno, malandro Vá com cuidado durante a corrida do Gul É do Gul? Gul? Sei lá A única fraqueza dele, então a gente não pode ficar correndo com ele, será? Utilizando o Turbo Poder especial, invencibilidade, atravessar parede A gente desbloqueia 900 gemas não? Nota, este tubarão cresce rápido Mas o crescimento não é salvo, beleza? Vamos voltar aqui Vamos comprar ele aqui Que a gente vai confirmar aqui ó, beleza? Confirma, tuba Vamos jogar com ele galera Ah, 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 moleque Vambora, cupado Vambora, nosso recorde ali boladão hein Boladão nosso recorde ali Deixa nos comentários Que a gente já tem esse tubarão aí galera Deixa nos comentários Se ele é bom mesmo Se não é, beleza? E vamos lá galera Vamos lá porque E aí ele pequenininho Ó, ó moleque Que isso hein? Turbinho dele Ah, turbinho dele é fraquinho Tartaruguinha Beleza, show Vambora Caraca, malandro Bichinho é o cão chupando manga galera Bichinho é o cão chupando manga Beleza E tá crescendo aí Tá moleque Opa Nível 2 Nível 2 Pega aí tuba Vambora moleque Vambora Cara, não vai comer os bichos não? Boquinha miúda? É, boquinha miúda moleque Vambora, pega aí ó É, moleque Eu vi uma paradinha aqui Show, show de bola Vambora garoto Nível 2 ainda hein Ah, moleque Que isso? Bagulho doido é esse malandro Ih, cumpade Rapaz Com música e tudo? Ha, ha, ha Que isso é É a febre dele malandro É a febre dele Beleza, show, show de bola Beleza O turbo dele é pequeno mesmo Cara, o turbo dele Beleza, vamos lá galera Vamos lá Vamos descendo aqui ó Vamos descendo aqui Beleza, show Olha lá Não tem velocidade ele né cara Pequenininho mesmo Seguimos de nível aí ó Show Opa, já estamos quase chegando Na outra Ah, de novo malandro Corrida azul moleque Vambora, vamos passar pra lá Caraca malandro Já morri Ué, dá pra morrer aqui nessa parada aqui? Que isso? Não sabia que dava pra morrer aqui não Com... Ah, na correnteza né galera Pega esses peixinhos aqui Caraca Lá, 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 lá Pô, o turbo dele é muito ruim Malandro, aí O turbo dele é muito ruim Eu não tô curtindo ele não hein galera Não tô curtindo ele não hein Beleza, mas vamos ver Beleza Detonei ali ó Show de bola Ele era pra comer tudo né cara Boa Pega aí ó Seus putos Pega aí Beleza Hi, hi, hi Caraca moleque Quero ver se a gente chega no nível 10 né cara Esse que é o grande detalhe Tem que chegar no nível 10 né O problema é que tá na febre de ouro Aí a rebomba destrói ele cara Não era pra destruir né rapaziada Concorda comigo? Tá na bomba Caraca, não come malandro Não come os putos cara Caraca, impressionante isso Ah, eu quero ver ele grande mano Tá no nível 4 já Quero ver ele poderosão malandro Eu acho que o tubo prejudica ele entendeu O tubo prejudica Beleza, olha lá Agarra na gente ali ó Não sai ó Beleza, beleza, beleza Show, show, show Pega tudo aí ó galera Pega tudo aí Vambora Ih, pega o Izumano Eu gosto de pegar o Izumano Eu gosto de pegar o Izumano Caraca, malandro Beleza, show Pega aí ó Boa Caraca, as raia vieram com força aqui no mim hein Beleza, nível 5 Beleza, show Boa Ah moleque Aí sim parceiro Ah Hihihi Ah, pega aí moleque Pega aí ó Pega aí ó Boa, boa Pega os tubarões e martelo todinho aí ó Boa Tá crescendo galera Ele tá cres... Essa rebomba Eu esqueço da rebomba cara A rebomba quebra firma né Caraca, ele vai direto na... Na parada aqui né galera Aí não, aí não porra Aí não Caraca, malandro Qualquer bombinha destrói ele cara Aí quebra né Aí quebra firma E pior que uma bomba É, traiçoeira Uma bomba joga pro... Cada bomba Tu cai na bomba Ele joga... Ah lá, não pega cara Aqueles... Aquelas foquinhas do capeta ali malandro Pega ela, pega ela Boa Isso aí garoto É, isso aí tuba Isso aí, cai aí ó Boa Pega eles Caraca, moleque Volta tuba, volta Caralho, ele volta com... Com força, malandro Ah lá, ele tem a corrente arrebentada ali É isso mesmo, malandro Que o bicho era o cão Que isso, moleque Vambora, pega aí ó Boa Pega eles aí ó Beleza, show Ih, moleque Caraca Não vai pegar ele? Que isso É, moleque Boa, 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 boa Vambora, gastamos 200... Do... Cadiura aí Pega ela Ah, com elas tem que ser no miudinho hein, galera Ô, ô Ah, moleque Peguei um tubarão bolado ali hein, galera Peguei um tubarão bolado ali Acho que era o megalodonte Boa Ah, vou morrer galera Vou morrer Ai, vamos gastar a gema toda aqui Cara A gente não pega esse tubarão? Não pega ele, malandro Não pega Eu quero jogar no nível 10, galera Vou gastar minha gema todinha aqui hein Vou gastar minha gema todinha aqui A rebomba todinha Olha lá Porra Passa pra lá, tuba Passa pra lá Pega geral, galera Pega geral Corrida azul Beleza Show Caraca, triturei todo mundo aqui hein, galera Triturei todo mundo aqui ó Uuuuh Vambora, rapaziada Caraca, peguei um cardume boladão agora hein Peguei um cardume boladão agora Hihihi Pega aí ó Ah Não O que ele desce Ah, ele atravessa as paredes, galera É isso mesmo O que eu tava achando estranho ó Ganhei uma geminha aqui que eu tinha gasto né Ganhei uma geminha aqui Ah, moleque Caraca, malandro Pega aí ó, boa Caraca, é pegar aquele cara ali que tá lançando a bagulha em mim, mané É Seu puto Caraca, muito foda, mané Caraca, atravessar a parede é muito top, malandro Muito top mesmo Beleza, show A gente tem que sair daqui, galera A gente tem que sair daqui ó Ah Eu vi uma parada assim Eu senti que tinha uma parada ali, ali Mas eu não sabia que era bomba, mané Pega aí ó Boa, boa Ah, ele atravessa a parede mesmo E sentar o Mesmo sentar com o poder, hein, galera Boa Eu vi um Boa, pega geral aqui ó Caraca, esse bagulho de atravessar a parede é muito foda, malandro Porra, não pode cair nessas bombas, malandro Eu esqueço, malandro O ruim é isso Se você tá com Com os tubarões boladão Boa, garoto Pega aí ó Pega aí, geral Não vai passar? Ué, não foi? Não atravessa a parede? Não atravessa a parede? Pega aí Nível 7 ainda, galera Nível 7 Beleza, show Show de bola Pega tudo aí ó Ah Nível 8, galera Nível 8 Uh, moleque Caraca Come aí ó Caraca Esse é o problema Tu cai numa bomba A bomba joga pra outra Morri de novo, malandro Vou gastar dinheiro Vou gastar dinheiro aqui Que isso, moleque Aí Não curti ele não, galera Não curti ele não Eu acho que é porque a gente tá jogando errado Que a gente tá utilizando a velocidade dele Entendeu? E a gente tá jogando errado Deve ser isso aí, hein, galera Deve ser isso aí, né Tô utilizando a velocidade dele errada Beleza Como é que pode, cara? Tá morrendo aqui Cheio de comida aqui, ó, galera Olha isso Cheio de comida aqui A gente tá morrendo Não curti, galera Não curti Eu acho que não vale a pena comprar ele Beleza Eu acho que não vale a pena É muita bomba Beleza, beleza, beleza Vambora aqui, ó Desce aqui Pra gente ver se, ó Tá vendo aí, rapaziada É muita bomba Caraca, malandro Morri, malandro Não dá mais, não Não vou gastar mais gema, não Gastei muito É, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Mas eu vou ser sincero pra vocês Não curti esse tubarão Não Aquele tubarão de fogo ali É topzera demais Que acabou detonando a gente Valeu? Tamo junto, rapaziada Um abração Fui 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 Fui